E na última sexta-feira, a gente aconteceu uma manifestação aqui em Três Lagoas por parte dos caminhoneiros que são proprietários de veículos com caçamba. O Israel Espíndola esteve por lá acompanhando esse protesto contra uma resolução do CONTRAN e conta pra gente como foi a manifestação. Contraditório. É assim que os motoristas de caminhões caçambas enxergam a resolução do CONTRAN de número 563 de 25 de dezembro de 2015. De acordo com a resolução, caminhões caçambas precisam instalar equipamentos que teoricamente seria para segurança, mas na prática, além de ser inviável, algum desses equipamentos não estão disponíveis no mercado. Vamos ao exemplo deste caminhão ano 70. De acordo com a resolução, ele precisaria de sinais sonoros ao acionar a caçamba para choques com lacre de segurança e o mais estranho, um joystick para acionar a elevação da caçamba. A resolução do CONTRAN é muito confusa. Vejamos esse exemplo. Este aqui é o para-choque que está lacrado com o selo do Inmetro. Mas no caso da tecnologia do joystick, para acionar a caçamba, nem os caminhões novos 2021-2022 vêm com essa tecnologia. E o pior, o Inmetro não sabe nem quem instala este serviço. A gente chega no Inmetro lá, eles nem sabem falar para nós onde a gente ir, entendeu? A gente fica lá com a mão atada, porque a gente precisa licenciar o caminhão, entendeu? E sem passar no Inmetro, não consegue licenciar. Sem sair da categoria, promoveu uma manifestação para chamar a atenção das autoridades. A categoria sentiu os reflexos desta pandemia com a diminuição dos serviços. É pura verdade. A gente está aqui para reivindicar essa situação que o Detran vem obrigando a gente a adequar. E a gente corre até no Detran para fazer o licenciamento do veículo. E até então não consegue, porque tem que passar pelo Inmetro, entendeu? E muitos caminhões aqui não têm o equipamento que eles exigem, entendeu? E o equipamento fica muito caro, entendeu? A gente não tem condição de manter com o valor do óleo caro, o frete baixo. Então a gente vem aqui pedir um socorro para o governador, né? Ajudar, ver o que pode fazer para a gente aqui, né? O caminhoneiro Aguinaldo é um dos profissionais que teve o documento impedido de realizar o licenciamento. Além de arcar com as despesas da manutenção do caminhão, o custo para a instalação dos equipamentos ultrapassa os seis mil reais. Foi bloqueado, fui lá, não consigo fazer mais o documento do caminhão e não é só instalar um sistema de segurança na caçamba. Chegamos lá, tem o tacólogo que tem que estar ferido, tem pneu, tem freio de caminhão, tem iluminação. Então atrelou um monte de coisa, entendeu? Numa coisa só. A gente fez um cálculo aí e deu mais de seis mil reais para documentar o caminhão. Ou seja, além dos tributos do óleo, diesel que está caro, pneus, a gente tem que arcar com essa conta aí que não dá para fechar. Não dá para fechar, né? Porque o óleo já está caro, né? Aí você com mais uma conta dessa de seis mil, você instalar o sistema. E não é só o sistema, né? Como eu falei, né? São várias coisas que eles estão exigindo, né? A categoria pede que a resolução seja suspensa, pelo menos até o fim da pandemia. O vereador Sargento Rodrigues tomou a frente da categoria e está intermediando com a Assembleia Legislativa, já que a resolução é incoerente. Nem os caminhões novos saem e eles querem cobrar, principalmente, desses caminhões antigos. Então não tem coerência nenhuma essa resolução. Então por isso que nós precisamos da interferência do deputado Davi, juntamente com o governo, com o presidente Detran, para suspender essa cobrança absurda, que eles não conseguem nem licenciar o veículo através dessa cobrança que entrou em vigor aqui no Maturô Sul no dia 3 de maio. Então nós estamos lutando, pedindo por socorro. Eles estão aqui hoje, unidos, pedindo por socorro para as autoridades. E como me procurou aqui em Três Lagos, nós estamos abraçando essa causa para suspender imediatamente essa cobrança absurda desse certificado para os caminhões vasculantes. Obrigado. Obrigado.